Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. O olhar desse menino é um olhar de sinceridade, clareza, verdade. Um lado puro, uma verdadeira criança. Aonde não deu tempo de se tornar um adulto. O adulto mesmo teria que completar os 76 anos. No caso, o padrão de vida dele, ele viveria até os 100, 102. Aonde teve um desencarne muito precoce. Porém, no intuito de poder retornar pra Terra, mas de uma forma muito radiante. Ganhando já cargo de liderança ao retornar. Com certeza volta novamente e vai estar reinando aí como ninguém. Porra, com 72 anos ele ia ficar adulto? A malícia da vida, tudo a essa idade. Ou seja, ele ia viver, viver e ia continuar sendo essa criança pura. Sem maldade nenhuma. Aqui traz que muitas vezes na hora de ira, do nervosismo, ele, por mais que ele quisesse se explodir, ele relaxava e procurava resolver da melhor forma possível. Ou seja, sempre foi um menino muito tranquilo. Boa. Parece a gente, né? Sim. Eternas crianças. Eternas crianças. Talvez a gente não vai crescer nunca, né, Daniel? Mas ele... Espero que não. A não ser que a gente perca essa boquinha aqui no showbiz, né? Que aí eu vou ter que botar um terninho. E ir lá na audiência. Aí eu vou ter que virar adulto mais rápido. Tá rolando uma voz aqui no meu ouvido. Eu tô ficando um pouco assustado agora. O que que é? É o Juliano ouvindo o áudio da ex aí. Ele realmente, viu, Vandinha? Ele... Vou dizer que ele desistiu, mas ele escondeu de todo mundo o problema, né? Pra continuar trabalhando e tal. Meio que ele aceitou a condição dele, né? E aproveitou o momento. Cara, eu não lembro. Posso pesquisar aqui rapidão. Um lado sereno, sereno. Lidou com a morte como se fosse um convite. Você vai viajar tal dia. Se programa aí que você vai viajar tal dia. E ele aceitou. Porque pra ele não foi tão abrupta, né? Não foi um acidente. Ele já sabia da condição, né? É a gente que não sabia. Forte, né? Ele morreu de câncer de cólon. Putz, maior jovem, né? Coisas ele tinha? 43 anos. É. Carinha de 25, né? É, isso que eu ia falar. Ele parecia mais jovem do que... Eu achei que ele tinha tipo um 30. É 300 anos. 2 1 2 1 1 2 Tchau, tchau.